Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Agnaldo Bastos, eu sou advogado especialista em direito público, principalmente em causas relativas a concursos públicos, servidores públicos e licitações. Nesse vídeo quero tratar com vocês a respeito do direito dos candidatos, principalmente no que tange ao cadastro de reserva. A pessoa que é aprovada no cadastro de reserva, ela tem direito ou não de ser nomeada? O cadastro de reserva, em regra, tem apenas uma expectativa de direito a ser nomeado. O cadastro de reserva não tem o direito líquido e certo de ser nomeado, é apenas uma expectativa. Porém, ocorrem algumas situações, alguns fatos geradores, quem seja, que gera o direito para esse candidato requerer a sua nomeação pelas vias judiciais. A primeira hipótese que nós temos é quando os candidatos que foram aprovados à frente deste candidato não entrega documentação ou desiste de tomar posse, isso gera para o próximo da lista o direito de requerer a sua nomeação mesmo que ele esteja aprovado no cadastro de reserva. Por exemplo, um edital estabeleceu oito vagas para determinado cargo. Supondo que o sexto e o sétimo colocado foram convocados, eles não apresentaram a documentação e não quiseram tomar posse. Os candidatos subsequentes passam a ter direito de requerer a sua nomeação mesmo que eles estejam no cadastro de reserva. Então, essa é uma hipótese em caso de desistência de candidatos anteriores. A segunda situação é quando acontece a contratação de temporários. Supondo que a administração pública realizou um concurso para professores. estipularam 200 vagas previstas no edital, mais 400 de cadastro de reserva. Supondo que foram preenchidas 200 vagas e aconteceu contratações de mais 300 professores, contratações temporárias. Os aprovados no cadastro de reserva, eles têm direito de requerer a sua nomeação e posse porque eles foram preteridos. Os candidatos que foram aprovados no cadastro de reserva, eles têm prioridade porque eles foram concursados, eles foram aprovados em relação aos temporários. Portanto, nesse caso, o cadastro de reserva passa a ter direito de requerer a sua nomeação. Mas não é um direito líquido, é um direito que tem que ser aprovado por meio dessa contratação temporária. E a terceira e última hipótese que eu quero tratar com vocês é em relação à terceirização de determinados serviços públicos. Por exemplo, uma organização social que tem a responsabilidade de gerir um hospital, realiza contratações de pessoas, enfermeiros, técnicos de enfermagem para exercer as suas funções dentro de hospitais públicos. Nesse caso, essas organizações sociais, ao fazer essas contratações, ela está demonstrando que existe um déficit de servidor naquela área. Portanto, quem foi aprovado em um concurso na área de saúde, dentro do cadastro de reserva e uma organização social realiza contratações terceirizadas, o cadastro de reserva passa a ter direito de requerer a sua nomeação. Então, pessoal, nós temos essas três hipóteses, basicamente existem outras, mas nesse vídeo quero tratar dessas três hipóteses. Em caso de desistência de candidatos anteriores, gera o direito do subsequente. Em casos de contratação temporária, para exercer a mesma função do servidor público aprovado no concurso público, ele tem direito a requerer a sua nomeação. E em casos de terceirização do serviço público. Muito obrigado por sua atenção, espero que eu tenha te ajudado. Caso haja alguma dúvida, pode deixar a sua pergunta aqui abaixo. Muito obrigado, um grande abraço para vocês! Tchau!